Ventos fortes provocam uma gigantesca e incrível tempestade de areia na Argentina, em La Pampa. Ocorreu nesta sexta-feira. Confira algumas imagens do que aconteceu. As tempestades de areia é um fenômeno normal que ocorre em regiões muito secas. Os fortes ventos acarretam o levantamento de poeira com ventos que podem ultrapassar os 100 km por hora, criando tempestade de areia. Legenda por Sônia Ruberti